Paulo Almeida and relaxed with 365 questions to find your English level. Bora encontrar esse nível de inglês, né? Let's practice, come on! Question number eight. What color is your hair? Essa tá facinha, hein? What color is your hair? What color is your hair? Se eu não tiver facinha, pessoal, não se preocupe, vai aprender aqui, ok? What color is your hair? Olha, estamos no A1, C, E, F, R. Question number eight. What color is your hair? What color is your hair? Oh, I have the possibilities here. Black, brown, white, and blonde, né? Blonde. Se o teu cabelo for de outra cor, meu irmão, bota aí nos comentários pra gente achar. Que são mais de 90% da população, ok? What color is your hair? What color is your hair? You can say, ah, Paulo, my hair is black, ok? My hair is black. My hair is black. Ok, so color? Black. Very nice. It's black. How about yours? How about yours? Yeah? It's black. How about yours? Ó, deu uma pinga empongada na pessoa, né? Devolveu aí. How about yours? It's black. How about yours or my hair? É só uma unidade, né? Que nem peruca. Só tem uma coisa. Então, it's black. Eu não vou contar todos os cabelinhos. É só uma coisa. It's black. My hair is black. How about yours? How about yours? Vocês perguntam, ah, it's black. Do you like it? Yeah? It's black. Do you like it? Já pergunto a opinião da pessoa. Puxa papo. É isso aí, pessoal. Não só responde, mas puxa papo. Ok? It's black. Do you like it? Very nice. Or you can say, ah, black. But I guess I'll dye it blonde. Quer ficar que nem gente chique. Olha o blonde aqui, olha. Black. But I guess I'll dye it blonde. Ok? Black. But I guess I'll dye it blonde. Ok? Very nice. Many possibilities. Olha o vocabulário aí. Vamos expandir no vocabulário. Repita. Pratique. Compartilhe com os amigos e com a família, pessoal. Faça essa nossa mensagem chegar mais longe possível. Ok? What color is your hair? Now you answer. Agora você responde. What color is your hair? Lembra da resposta? Hã? You can say. My hair is... Blah, blah, blah. Se for punk, pode ser pink, né? Rosa. Tem várias cores aí. Bota as suas dúvidas aí nos comentários. Ok? What color is your hair? My hair is... Blah, blah, blah. Very good. Or, let's see the situation here. Or, what color is her hair? Olha pra her. Pra menina. Cuidado com a pronúncia. What color is her hair? Ok? What color is her hair? Olha aí. What color is her hair? Her hair is blonde. Ok? Not yellow. O yellow não. O yellow é a cor de punk. Blonde é loiro. Ok? Her hair is blonde. Ok? Her hair is blonde. And the boy. What color is his hair? Ok? What color is his hair? Dá uma olhadinha com carinho. What color is his hair? Hã? Very good. His hair is brown. Yeah? His hair is brown. Very nice. Very nice, guys. Very good. Ó, já tá identificando o cabelo da galera. Fofocando aí. Ok? Mais uma perguntinha aí pro nosso arcabouço do conhecimento. So, question number eight. Relax with 365 questions to find your English level. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.